Hoje você vai aprender sobre o que são créditos retidos e também se você tiver créditos retidos referentes à sua música, como resolver aí e receber tudo o que lhe é de direito. Bora! Oi pessoal, tudo bem? Espero encontrá-los e encontrá-las muito bem aí do outro lado da telinha. Hoje falando sobre créditos retidos, como consultar, porque eles são tão importantes, como você faz para resolver, se você tiver. Antes de começar aqui, te explicar o que são créditos retidos, eu já te convido a conhecer o meu curso de mixagem, masterização, lançar as suas músicas nas plataformas digitais e também além de aprendizados sobre como ganhar dinheiro com música, tá? São várias aulas que vão ser inseridas nesse curso que eu estou deixando o link aqui abaixo na descrição para você que quer ter o seu próprio selo de gravador independente, lançar as suas músicas, quantas músicas você quiser, com qualidade de estúdio, todas feitas e realizadas no computador da sua casa. Interessante, né? Se você tiver interesse, sim, o link está aqui abaixo. Vamos direto agora falar sobre créditos retidos. O que são créditos retidos? Por exemplo, você não colocou o nome completo da pessoa. O meu nome é Alexandre Ricardo Piedade. Todo mundo já sabe, então eu falo aqui, tá? Aí, suponhamos que lá na hora, o produtor fonográfico, na hora de colocar meu nome completo, colocou Alexandre Piedade. Pronto, ele esqueceu o Ricardo, já complicou. Porque o meu nome completo é Alexandre Ricardo Piedade. Então, você deve colocar, sim, o nome completo da pessoa direitinho. Código de CPF. Colocou o código errado? Vai dar crédito retido. Grafia do título da tua música. O nome da música é Eu Amo Você. Essa é a grafia correta, de acordo com o nosso idioma, que é português. Mas tem muitas pessoas que não fazem por mal, mas acabam deixando o título mais sofisticado. Coloca Eu Amo. No lugar do O, coloca 0. No C, coloca O de novo. No C, no lugar do E, coloca o número 3, para deixar uma grafia mais moderna. Deixou a grafia mais moderna, mas em compensação, complicou aí, que vai dar créditos retidos. Você vai ficar sem receber os seus valores. Outra coisa também, duplicidade de cadastros, de obras, de fonogramas. Isso dá crédito retido. O cara acabou de gerar um código de SRC 1 para a música Eu Amo Você. Vai lá, eu gero o código de SRC final 2 para a mesma música Eu Amo Você. Não tem como, vai dar crédito retido. Saiba que a Abramos se empenha em analisar todos os casos de créditos retidos, consertar caso a caso, regularizar caso a caso. E no ano de 2020, a Abramos conseguiu pagar para os seus devidos envolvidos 38% a mais das pessoas. Da base de cadastrados que tinham na Abramos, 38% das pessoas tinham colocado informações erradas. Galera, toma cuidado. A Abramos se esforce em fazer isso, mas você também pode aprender a fazer. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em Portal Abramos, aí você vai ser direcionado para essa tela aqui, vai clicar em portalabramos.org.br, vai colocar o teu e-mail, a tua senha e você vai ser direcionado para essa tela aqui, dentro do próprio portal da Abramos. Para você consultar os seus créditos retidos, a opção para créditos retidos é essa daqui, não identificado. Por quê? Porque o crédito retido lhe dá uma informação não identificada. Você errou o nome completo da pessoa e aquelas outras coisas que eu já falei para vocês. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, estou deixando um link de uma matéria da própria Abramos, explicando em detalhes o que é crédito retido, porque é tão importante você também ajudar a própria Abramos a consultar os seus créditos retidos. Lembrando que os créditos retidos só tem validade de 5 anos, ou seja, nós estamos no ano de 2021. Você tem até o final de 2026 para consultar isso daí. Se chegar em 2027 e você não consultou e tinha lá crédito retido, você perdeu esse dinheiro. Você pode consultar por obra, por fonograma e por titular. Titular, ó, Alexandre, Ctrl C, vamos dar um buscar. De titular, não tenho nenhum problema de crédito retido. E de obra? Ctrl V, buscar. Não tenho problema de crédito retido. E fonograma? Problema nenhum de crédito retido. Significa o quê? Está tudo certo. E para que serve essa opção aqui, Alec, de acompanhamento? Essa opção é para você acompanhar as suas solicitações quando você fez relacionado a crédito retido, que você regularizou seu crédito retido, entendeu? Acertou alguma coisa. Serve para você acompanhar se foi regularizado, se já está tudo certo. Então, o que você faz aqui, ó, vou mostrar aqui, eu vou colocar um título, tá, pessoal, de uma obra aqui, ó, por exemplo, Dreams, título Dreams, que muita gente usa esse título. Olha quantas obras tem concretos retidos com a palavra Dreams, com o título Dreams. 2.752 obras, como assim? Ou seja, são 2.752 cadastros de obra para a Abramos regularizar. Mas você pode acertar também. Vocês estão vendo esse botãozinho aqui do lado direito escrito solicitar? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em cima, ó, solicitar, tá? Acabou de clicar no botão solicitar, você vai ter isso daqui, ó, solicitar identificação, referência, observação, escolher. O que você vai fazer aqui? Aqui você vai colocar a referência para regularizar isso daí. O que significa isso? Um exemplo, vai, às vezes você tem uma música que é o mesmo título, por exemplo, vai, Porto Seguro. Então, você vai colocar aqui, ó, referência, Porto Seguro, observação. Porto Seguro pertence ao intérprete tal. Você vai colocar lá, por exemplo, Alexandre Ricardo. Por quê? Porque se você não fizer isso, galera, todas as músicas que tiver Porto Seguro, o algoritmo não vai saber de quem é. Porque o título é igual, você concorda comigo? Então, você tem que colocar, apontar a referência. Ah, tudo bem, Porto Seguro. Mas Porto Seguro tem de músicas cristãs, tem de músicas rock. Então, você tem que apontar. Mas quem que é o intérprete? O intérprete que eu estou falando é o autor, a pessoa que está interpretando, que está cantando. Então, você tem que colocar o quê aqui? Referência, Porto Seguro, título. Aqui embaixo, você vai colocar Porto Seguro, cantor e intérprete. Alexandre Ricardo, um exemplo. E autor, Alexandre Ricardo. Colocou essas informações, clica aqui embaixo em confirmar. Essa solicitação vai ser encaminhada para a base de dados aqui da Abramos. E aqui em acompanhamento, depois que você solicitou a sua regularização, o que você vai fazer? Você pode ver que aqui na opção de titular, você tem em acompanhar por titular, que é o nome da pessoa envolvida, por obra, por fonograma. E aqui na opção de todas, você tem solicitado, analisado, enviado, indevido, executado, recusado e pago. Então, você tem todas essas opções aqui de consulta. Como eu fiz um único caso aqui de solicitação de crédito indevido, tá, pessoal? Não vai aparecer aqui ainda, porque é super recente. Nem foi processado aqui ainda na base de informações da própria Abramos, tá? Então, fica essa dica aí para vocês. E para você que assistiu o vídeo até aqui, deixe a hashtag com conhecimento eu vou longe. Para eu ter certeza que você assistiu o vídeo até o fim. Eu já te deixo aqui o meu desejo de um final de semana abençoado, um sábado e domingo abençoado. Uma semana abençoada para você, meus seguidores e seguidora. E para você também que vem aqui assistir meus vídeos, mas não se inscreve, também te desejo aí uma semana abençoada. E para sábado que vem, mais vídeos aí interessantes com dicas importantes sobre o mundo da música e seus derivados. Forte abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, fui!